Antes que alguém lhe conte a verdade Eu já estava no jogo Faz muito tempo que eu não quero O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conta as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente Amor eu não sinto Vivo cansado de inventar desculpas Que eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando a errar Eu só desejo que você me encontre Alguém que mente o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo Repaça os planos Esqueça o que ouve Toque a vida em frente Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Ponto final Nós dois compomos A trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Ponto final Ponto final Ponto final Eu só desejo que você me encontre Como toda a vida é bem Somente o mesmo que tu não é Não é pra mim e nem pra quem É muito cedo pra pensar Pensar que é tarde, desistir de tudo Refaça os planos, esqueça o que houve Só que a vida enfrenta Nós dois convomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Ponto final Nós dois convomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo Ponto final Obrigado!